A programação do Festival de Dança, uma das atividades muito procuradas, é o Encontro das Ruas, né? Que valoriza a cultura hip-hop e é aberta ao público. Vamos voltar a falar ao vivo? Vou chegar nessa tela aqui pra conversar com ela, a Isabela Correia. Será que ela tá entrando no ritmo já de Batalha das Ruas? Ô Isabela, explica pra gente como participar, porque tem ação agendada. Tem sim, Sabrina. E eu já vou me justificar que eu só não vou entrar nessa batalha porque eu já tô de salto. Se eu tivesse com o meu tênis, eu ia entrar na dança com os meninos que já vão se apresentar ao vivo aqui no nosso estúdio da NDTV, no Festival de Dança. Eu vou conversar com a Amazona pra nós entendermos como que funciona essa história de levar a dança, essa arte, pras ruas aqui da nossa Joinville. Uma boa tarde. Boa tarde, Joinville. Boa tarde, ND. Então, considerados os pontos altos do Festival de Dança de Joinville, o Encontro das Ruas vem sendo um espaço aberto pra arte de rua, como as Batalhas de MCs, Batalhas de Dança, Islã, Grafitagem e Discotecagem. Durante a semana passada, no Saltari Centro de Dança, tivemos a elaboração de seis obras de arte com seis grafiteiros diferentes, sendo cinco de Joinville e um de Jaraguá do Sul. E essas obras estarão disponíveis no Saltari pra prestigiar durante um ano. E nós temos dois convidados especiais pra ir mostrando pra gente como que funciona, que é o André e também o Ferreira, que vão demonstrar um pouquinho sobre essa arte pra gente ao vivo aqui no Malão Geral. Então, já convido os meninos a entrarem aqui no nosso estúdio. De Joinville tem também Ferreira, que veio lá do Rio Grande do Sul. Enquanto eles vão mostrando pra gente, eu vou conversando com a Amazona aqui ao ladinho. Amazona, e sobre esse desafio que acontece hoje, como que funciona? Então, no dia 21 tivemos a Batalha de MCs, no dia 26 teremos o Slã e hoje, gostaria de já deixar um convite pra vocês, teremos a Batalha de Dança na modalidade All Style. Aos interessados poderão realizar a inscrição de forma gratuita no palco externo da feira, que é onde acontecem todas as atividades do Mais Dança. E lembrando também que teremos premiação e dinheiro para os primeiros, segundos e terceiros colocados, juntamente com o Limp Troféu elaborado especialmente pra essa edição. Nossa, a gente tá acompanhando ao vivo e parece já ser muito difícil só de olhar. E o bacana é que as pessoas também conseguem acompanhar, ver de pertinho e tornar essa arte ainda mais acessível, né Amazona? Exatamente. Essa demonstração serve até pra quem já tem conhecimento ou pra quem não tem conhecimento nenhum, a acabar conhecendo como tem o Dança Pra Quem Não Dança, como tem outras atividades abertas e gratuitas, e que servem pra todo mundo, independente de idade, poder prestigiar e aprender um pouquinho sobre a cultura urbana ou a cultura clássica. Muito obrigada pela tua entrevista, obrigado aos meninos que estão se apresentando. Vou finalizar minha segunda participação do dia, Sabrina, com os meninos, fazendo muita arte, muito show ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Dança. É arte, é cultura, é dança, é o nosso festival democraticamente, das sapatilhas de ponta até os tênis, como a Isabela disse, ela só não faz porque ela tá de salto, mas acho que até o final do festival, né, Isabela que tá aí, ó, acompanhando, é ser no ar, ao vivo no Balanço Geral, ela vai dar o ar da graça com a sua dancinha também. Puro sucesso aí, só o pessoal acompanhar, a gente pode ouvir certinho ali com a MC Amazona, toda a programação, faça presença porque realmente é muito legal, é um dos eventos, ó, que lota, lota muito durante o festival de dança.